Por que vocês acreditam agora, vocês vão disputar o evento global com Rússia, com Quênia e outros países, por que você acredita que vocês vão chegar lá e ganhar? A Intu, na verdade, é uma solução que resolve um gargalo importante na economia, não só do Brasil, mas de vários países emergentes. As pequenas e médias empresas, elas têm um papel importante na economia dos países, porque elas empregam uma grande parte da população, mas na contramão disso, elas sofrem muito para crescimento, questões de acesso a crédito, elas têm muita dificuldade para conseguir crédito. E a Intu é a solução perfeita para conseguir facilitar que essas pequenas e médias empresas tenham acesso... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto